O nome que é festejado como a maior autoridade, o grande papo, o ícone da administração moderna, Peter Drucker, tinha o entendimento, segundo ele, professor, de que o maior problema das empresas decorria de comunicação ou da falta de ruídos de comunicação. Na verdade, a gente sabe que para além dos veículos de comunicação, dessa comunicação que se estabelece aqui de eu para você, a comunicação permeia as relações humanas e a comunicação é a que produz tudo, no fundo se resume a comunicação e a códigos de comunicação. Por isso a gente vai tratar desse assunto aqui hoje devido à importância, mais do que estratégica, à importância crítica do processo da comunicação nas empresas e instituições. Eu vou conversar com o especialista, que é o Edno Martins, exatamente especialista em comunicação corporativa, inclusive dentro de um segmento de uma área de expertise maior do Edno Martins, que é a área organizacional. E é com ele que eu passo a conversar agora. Edno, você profere curso, dá palestra, desenvolve projetos para empresas e organizações sobre comunicação corporativa e você tem uma abordagem que trata de comunicação corporativa plena. O que é exatamente plena? Essa comunicação plena? Ok. Na verdade, tirando um pouco o critério didático e educacional da comunicação corporativa, nós durante o tempo e que nós temos experiência de todas as empresas que nós atendemos, nós fomos notando de que essa condição de comunicação corporativa, ela necessitava, na verdade, de uma estrutura, de um grande alicerce que pudesse estruturar todos os processos de comunicação dentro de um projeto maior dentro da corporação. E, analisando isso, nós vimos que algumas condições ambientais no trabalho, elas representavam um grande gargalo para a fluidez da eficácia da comunicação dentro das empresas. Um deles, por exemplo, é a capacitação da liderança. Tanto a liderança por delegação, que são os supervisores, os gerentes, os encarregados, como aquela liderança que nós consideramos, falamos e conceituamos como liderança natural. São os líderes naturais dentro das equipes, podem, inclusive, ser colaboradores comuns, normais, que trabalham dentro da empresa. Então, quando você não tem as condições estruturais do processo de comunicação, essa comunicação, ela vai e, por mais requintada que seja, ela não consegue permear com eficácia dentro da corporação, chegando até os colaboradores. Fica represada. Ela fica estancada. Em uma determinada etapa do organograma, ela se contém, ela para. Exato. E não é só o problema de parar, Eustáquio. Se fosse só parar, ainda nós teríamos aí um dano menor. Mas o grande problema é que essa comunicação, às vezes, que ela tem todo o sentido e todo o propósito de ser uma coisa positiva para o mundo corporativo, integrativo, que busque missões, valores, estratégias, metas, ela chega e, dependendo da capacitação e, principalmente, do comprometimento dos seus colaboradores, ela não vai só parar de permear, como ela ultrapassa essa barreira de um sentido de percepção negativa. É o contrário daquilo que a empresa estava desejando. Tá. Agora, Edno, veja bem, a comunicação corporativa na acepção acadêmica, ou pelo menos na acepção formal, ela tem quatro modais, ela tem quatro modalidades. Mas você introduz uma abordagem diferente. Porque a gente fala de comunicação administrativa, de comunicação interna, a comunicação institucional e a comunicação mercadológica, que ela é mais focada, realmente, na atividade de comercialização da empresa. Você trabalha com conceitos que parecem permeiam. Exato. São meio transversais aí. Exato. Nós trabalhamos com o conceito de comunicação interpessoal. E essa comunicação interpessoal que vai trabalhando e permeando entre esses tipos de comunicação, ou esses temas de comunicação corporativas. E é este que eu considero o grande diferencial estrutural do projeto de comunicação. E é este o motivo que faz com que a comunicação possa ser eficaz. E, na verdade, quando a gente para para pensar um pouquinho na comunicação interpessoal, ela ocorre o dia todo, o tempo todo, dentro das corporações. E aí pode falar, pô, mas o que significa isso, na verdade? Nós já temos aqui comunicação interpessoal. Mas o grande segredo é a gente tratar de uma maneira profissional, dentro de um projeto específico, essa comunicação dita comunicação interpessoal. É isso que faz realmente diferença. É a gente conseguir e fazer com que essa comunicação interpessoal possa tornar o projeto inteiro de comunicação corporativa eficaz ou não. Porque este é o que está ligado diretamente às pessoas. Eu tenho um quadro de aviso que me diz lá que o aumento do salário vai ser tanto. O meu colaborador pergunta, e aí, Cheio, o que você achou do aumento? Dependendo daquilo que eu estiver passando para ele, eu vou estar formando opinião positiva ou negativa. E é isso que faz toda a diferença. É essa comunicação corporativa. Empatia é fundamental? Não tenha dúvida. Empatia, carisma. E a hora que você vê empatia, carisma, clareza, feedback, objetividade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de características de liderança. Essa que é a grande importância. E é interessante que quando nós promovemos projetos dentro das empresas, ou treinamentos em company, e nós entramos com uma parte de liderança, o cara fala, pô, espera um pouquinho. Você vem fazer um projeto de comunicação para a minha empresa e você está falando em treinar a minha liderança? Mas é lógico, né? É isso que as pessoas precisam entender, as corporações precisam entender. E a gente, é muito comum, Eustá, que nós atendemos empresas que gastam milhões, e não é modo de expressão de falar, milhões, em um grande projeto de comunicação corporativa, e esquecem de capacitar aquele que vai ser o grande filtro, aquele que vai ser o grande formador de paninhão, que é as diversas espécies de liderança na sua condição, na sua empresa. É, duas parecem emergir classicamente. Aquela que é formal do organograma, o cara que foi designado pela corporação, presenciou uma função de responsável por um grupo, e aquela que é informal, né? Porque você tem uma, certamente que se considera na comunicação a organização informal, né? Por onde às vezes a mensagem flui com mais, digamos assim, receptividade, né? Exatamente, e até com um pouco mais de credibilidade, porque quando a gente fala de liderança natural, essa figura, primeiro que a liderança natural, ela é nata, ela nasce com a pessoa, a pessoa é líder, não é líder. Ela não é imposta, né? Ela não, você não consegue ser imposta. E aí tem uma condição, fala, mas eu tenho como desenvolver o meu supervisor, o meu gerente, para que ele se torne um líder? Tem, você tem, mas ele não será uma liderança natural. É uma condição muito diferente. É, algumas pessoas falam, inclusive, eu não gosto muito dessa terminologia, de rádio pião, né? Ou de fluidez de comunicação informal, tem alguns nomes aí que o pessoal coloca. Mas a grande verdade é que nós temos que preparar o nosso líder, aquele líder que foi por delegação estabelecido e colocado dentro daquela função, para que ele se torne não só um líder, mas se torne um formador de opinião e um gestor de pessoas. E as empresas, às vezes, elas pecam muito, porque você tem uma linha de montagem, eles pegam o melhor operador e transforma ele no supervisor. E aí perde duas vezes. Não tem um bom supervisor e perdeu o melhor operador. E no jornalismo acontece também. Exatamente. Tira um bom repórter do campo para poder vir para a redação. Não tem um bom editor e perde-se um bom repórter. Exatamente. E a gente acredita muito que um projeto de comunicação corporativa plena, ela deve ter todas as atenções, ele deve ser um projeto escrito, um projeto estruturado. E as grandes condições de estruturação é exatamente trabalhar essa condição de liderança através de um projeto formal. Bom, então o que você está falando aí é um dado comportamental. Ou seja, às vezes a empresa se acerca da melhor teoria organizacional vigente, se equipa com as melhores ferramentas, mas subestima esse aspecto da interpessoalidade. Exatamente. Até porque a pessoa, para se colocar como líder, ela precisa, se não acredita naquilo, pelo menos precisa externar alguns atributos. Não tenha dúvida. Um dos principais deles, e que parece muito óbvio e parece inclusive muito fácil de ser executado, e nos treinamentos que nós fazemos em company, a gente trabalha muito isso com a supervisão, é, por exemplo, saber ouvir. Ou ouvir com inteligência. E parece ser uma coisa muito simples e muito fácil, mas na verdade tem alguns exercícios dinâmicos que nós aplicamos no curso e a gente vê que a dificuldade do gestor, e até de todo mundo, de saber ouvir é uma condição muito difícil. E aí a gente para um pouquinho e a gente trabalha essas condições. E quando o líder não consegue ouvir o seu comandado, ele não consegue estabelecer uma condição de liderança. E ele não consegue também estabelecer uma condição clara, que é ser um formador de opinião e validar, chancelar, aprovar aquela comunicação que está lá no quadro de aviso, ou que está no jornal, ou que está na revista empresarial, e que a empresa está imaginando que está atingindo o objetivo. Então é muito importante que dentro desse projeto de comunicação corporativa, você tenha, inclusive, e se inicie, inclusive, com uma pesquisa qualitativa e quantitativa de comunicação interna. Então, você falou a respeito de projeto, projeto e ou plano, sempre decorrem de um planejamento. Perfeito. Como é que é a visão de um projeto, de formulação de um projeto? Você fala em estarta a partir de uma pesquisa de ambiente, de clima? Não, não é uma pesquisa de clima, é uma pesquisa de comunicação. A gente trabalha as ferramentas de comunicação que a empresa já possui, e quantifica e qualifica estas ferramentas, dependendo da cultura, do público interno. E isso é muito importante. A gente tem uma condição clara de que este projeto, ele deve ser estrutural. Este projeto, ele não pode ser um projeto lançado e largado de qualquer forma. Você iniciou falando do Peter Duque, que é um grande ícone da administração moderna, e, na verdade, uma grande pesquisa que ele desenvolveu nos Estados Unidos, diz que mais de 60% de todos os problemas de uma empresa, de uma corporação, tem a sua origem no processo de comunicação. A gente imagina, e o pessoal das empresas também imaginam, que fazer comunicação interna, ou trabalhar em domarketing, é uma coisa muito fácil. E um quadro de aviso, todo mundo sabe fazer, coloca mensagem, ou trabalha de outra forma, um jornalzinho, alguma coisa e tal. A grande verdade é de que este projeto de comunicação, ele deve ser estruturado de uma forma de tornar eficaz as ferramentas de comunicação que toda empresa já possui. Então, este projeto é que é realmente importante. Acho que tem dois pressupostos aí. Primeiro, estas ferramentas precisam, de fato, de terem credibilidade. Ou seja, o público-alvo, o público da mensagem, tem que acreditar que aquele conteúdo expressa uma verdade da organização. Segundo, engajamento da direção. Se a direção não engajar... Não tenha dúvida. Eu acho que este engajamento da direção é o grande sinal a todos os colaboradores, e principalmente para as lideranças, de que o que aquela empresa, ou seus proprietários, ou gestores, ou staff, desejam, e aonde eles querem chegar. Essa visão de valores e missão tem que estar muito clara para todos os níveis da corporação. E não pode parar. Então, a gente fala muito que a empresa é engraçada, porque quando a gente trabalha em comunicação entre pessoas, a gente trabalha claramente com uma condição de percepção. E essa percepção, ela pode ser positiva ou negativa. E é aí que a gente começa a distinguir a eficácia ou não de um projeto de comunicação bem elaborado. Ok, Ed. Agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos oferecidos a nós, nesse sentido de estar alertando o empresário, principalmente o pequeno empresário, de ferramentas que são, como eu falei no começo da nossa conversa, elas não são estratégicas, são críticas. Não tem. Sem comunicação as coisas não acontecem. Em maneira e ambiente nenhum. Grato pela sua presença, Ed. Ok, obrigado. Em nove minutos, a gente conversou com o especialista em comunicação corporativa, Edno Martins. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Acertei, citando O Harry